Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Sei de você, confidente e fiel Se um pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher Eu vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser